Música Que nasci e me criei Achei tudo diferente Parei um pouco e pensei Em vez de ter alegria Senti saudade e chorei Chegando ali não achei Nada que eu tinha deixado Botei a culpa no tempo Por ter sido encarregado Em destruir as origens Do sertão que eu fui criado Fiquei impressionado Com tanta transformação Em uma mesa redonda Em uma televisão No lugar do oratório Que mãe fazia oração Aí eu vejo cantar lá no parque do Pé Quando eu fui lá Salta o ritmo aí Vou lá pegando lá Chegando lá no parque do Pé Inscreva-se no canal. Tchau. 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 Tchau.